Oi! ... ... ... ... Achei! Av! Deveje, gente! Av! Veste já憲endo! Veste já o peco, ó. Veste já o peco. Papai! Papai! Eu não fiz nosso peito lá! Papai! É Verde? É Verde? Que laguera o Marco? É Verde! Masculina Masculina Ele vem gravando, cara Não gosta de sair na foto, não, Jé? Abre tudo, não Ele tá falando Vai ficar aí? Vai ficar comigo aí? Vem cá Tô brincando, tô brincando Tô brincando com você, ó É brincadeira Ele vai ficar aí a sua irmã Abre tudo, ela vai ficar É a sua irmã É a sua irmã É a sua irmã Vem cá É a sua irmã É a sua irmã